Esse aqui é um um IP amarelo que eu plantei esse pezinho aqui tem umas três semanas mais ou menos e eu deixei aqui no canto do terreno lá na frente na primeira ponta onde tá a parte amarela lá que o aquele capim já secou a gente passou o veneno mata-mato então lá na ponta tem o branco eu escolhi deixar o branco lá na ponta e esse aqui que é o amarelo nessa outra ponta do terreno lá na naquela ponta onde tem essa árvore aqui próximo dessa árvore aqui tem um tem um IP rosa e agora eu preciso achar um IP vermelho para colocar nessa outra ponta então são quatro pontas né coloquei o branco o amarelo o rosa e agora falta o vermelho ali o vermelho se não me engano acho que é isso tá difícil de encontrar mas falta mais um então eu quero colocar quatro um em cada ponta para quando ele estiver já grande você já conseguir ver de longe onde que é o os limites no terreno os limites da chácara aqui então a próxima etapa agora vai ser a gente nós vamos arar a terra aqui tinha colocado passado mata-mato só que depois a gente resolveu passar a máquina conversamos ontem já com o cara que faz o serviço então nesse espaço onde está o mato já morto ali já seco nós vamos plantar tudo aquela parte ali essa parte toda vai ser plantado e também da casa da casa para para baixo aqui também vai ser então vai ficar um espaço bem grande aqui a gente vai plantar milho e abóbora então mais ou menos daqui até o final do terreno ali onde está o eucalipto isso tudo aqui a máquina vai passar já na próxima semana então a gente vai arar essa parte e aquela parte que já está seca então vai ficar vai ficar um espação aqui deve ter em torno de uns 3 mil metros né contando o lado de lá e o lado de cá então essa é a próxima próxima etapa que a gente vai fazer a gente fechou com o trator em 4 horas de serviço 4 horas de serviço nós vamos fazer aqui então no próximo domingo ele já vem fazer serviço eu vou estar aqui também e aí eu já eu vou gravar também o trator passando aí então vai dar bastante coisa aqui na frente eu vou deixar um espacinho para plantar a melancia aqui dentro desse cercado só que esse cercado vai sair cercado vai sair para o trator passar em tudo mas aqui perto onde está esse abacaxi esse abacaxi vai ficar também aqui nessa parte aqui nós vamos plantar a melancia aí vai ficar a casa o quintalzinho da casa ao redor aqui que a gente está limpando aqui já também e eu estou limpando a parte da frente eu vou deixar aqui um espaço talvez esse quadrado aqui nesses dois morões aí pegando esses três aqui da ponta já dá bastante coisa aí e o resto do outro lado e subindo todo esse morro aqui nós vamos colocar aí de milho e e abóbora então estou fazendo estou fazendo uma sociedade nesse plantio aqui com o Celso e aí ele vai me ajudar então aí vai ser metade da produção minha e metade da produção dele então vai dar bastante coisa nossa vai dar muita coisa aqui e aí a gente vai vender isso aqui na região mesmo milho é coisa fácil de vender tem muita procura aqui a gente vai colocar e vamos ver como é que vai ficar agora só esperar a chuva mesmo então conforme a gente vai colocando plantando vai ficar bem bonito vai ficar uma roça de milho bem bacana então no próximo domingo eu estou aqui de novo e vou gravar aí como é que vai ser o serviço hoje eu vou finalizar vou terminar o serviço aqui só limpando ao redor da casa mesmo e na próxima semana a gente está aí para gravar o o processo aí de arrumar tombar a terra aí aí eu não sei quanto tempo vai levar ainda porque vai tombar e depois talvez depois de uma semana vem para para desmanchar os torrões que vai ficar mas eu vou conversando com os caras vou vendo como é que vai ficar agora vou terminar de aguar as plantas aqui e voltar lá para frente para terminar de limpar o a parte da frente da casa onde vai ficar a horta então essa parte aqui eu parei um pouco porque está muito sol e aí eu vim ajudar a Anissa aqui na na limpeza aqui da da parte de trás da casa ela estava fazendo uma vala aqui arrumando a vala que tem aqui para poder a água escorrer não ficar no pé da parede então como aqui estava sombra eu vim ajudar ela a fazer essa parte a gente terminou agora ficou bom ficou bem bem limpinho e depois eu vou continuar ali na frente então a gente veio de lá daqui da parte da frente da casa fizemos toda essa vala aqui e ela vem por trás da casa percorre todo o fundo da casa e deixamos ela escoar lá na frente essa parte aqui ficou boa na próxima semana como eu disse o trator vai passar aí e também na próxima semana a gente termina essa parte aqui de limpar a parte essa é a lateral vamos limpar aqui vamos tirar aqueles abacaxi também vou deixar só um também e quando tiver o mata-mata eu vou jogar aqui também na parte de trás para depois poder limpar a gente fez só a parte da vala mas depois quando eu tiver passado o mata-mata a gente vai carpir aqui também deixar tudo limpo e aí e aí ao redor da casa vai ficar tudo pronto já e aí a gente vai passando para as próximas etapas agora eu vou parar acho que na verdade eu vou só terminar aquela parte de cima daquele outro abacaxi e vou parar já é 11 horas da manhã o sol já está bastante quente e aí eu vou descansar até a hora de ir embora ali está fácil falta pouco para terminar aquele abacaxi ali e essa parte vai ficar secando até a próxima semana para depois a gente poder queimar depois então para finalizar por hoje só quando eu terminar aqui e limpar o redor aqui essa vai ser a última coisa que eu vou fazer hoje já estou quase acabando vou descansar um pouquinho e vou voltar e aí só na próxima semana já ficou bastante limpo ficou bem limpo aqui já está tudo solto só vou deixar secar mais a raiz para poder queimar na próxima semana a gente vai juntar esse mato já está tudo solto e finalizar aqui e aí é só esse final de semana a gente vai se inscrever